Salve família, menino Nathan, aqui quem fala o Nathan. Pessoal seguinte, estamos aqui com Mortal Kombat 10 e pra quem não sabe, vai ser o lançamento do Mortal Kombat 11 amanhã. Amanhã vai ser o lançamento do Mortal Kombat 11 e ainda não recebi o jogo, tá? Não recebi o jogo ainda, mas eu já tive acesso a muitas coisas do jogo em questão de gameplay, em questão de campanha. Neste vídeo eu não vou falar coisas que vão comprometer a experiência de vocês, podem ficar tranquilos. Eu vou falar mais sobre as melhorias e o aprendizado que a desenvolvedora do Mortal Kombat teve com o passar do tempo. Primeiramente, antes de a gente prosseguir com o vídeo, agradeço muito a sua visualização, agradeço muito a sua presença. Se você é novo, se inscreva, ativa o sininho, depois ajuda bastante. Eu sei que eu tô sendo chato em falar isso, mas vocês não sabem o quanto que ajuda se vocês fizerem isso, tá? Enfim, vamos lá. Primeiramente, antes de a gente seguir com essa linha temporal que eu vou fazer aqui, eu vou falar de Injustice 2, que a desenvolvedora de Mortal Kombat aprendeu bastante com eles, com Injustice, né? No caso, eles, ó. Aprendeu muito com ele, no caso. Então, a gente vê que em questão de gráfico, em questão de gameplay, em questão de história também, a desenvolvedora do Mortal Kombat aprendeu bastante. A gente vê isso nitidamente ao passar da campanha do Mortal Kombat 11. Também tem fatores e elementos de Injustice 2 que eles implementaram no Mortal Kombat 11. Isso daí eu fiquei muito feliz porque Injustice 2 foi um jogo muito legal da DC, se não o melhor jogo que eles puderam representar os heróis da DC, com uma história muito bacana. Eu, particularmente, gostei bastante. E o desenrolar do terceiro jogo vai ser muito bacana, se eles continuarem com a mesma pegada. E, claro, né? Trazerem elementos que eles aprenderam no Mortal Kombat 11, né? Eu só espero que a desenvolvedora do Mortal Kombat 11 seja responsável pelo Injustice 3. Então, eu só espero que continue assim. Outra coisa que eu posso ressaltar aqui também é a questão do beta do Mortal Kombat. Os jogadores fizeram uma reclamação de que o jogo estava lento, só que nesse jogo, na versão final, o jogo está bem equilibrado, está bem gostoso de se jogar. Eu estou ouvindo elogios sobre a questão da gameplay do game. Isso daí é muito legal, isso daí é muito bacana porque mostra que a desenvolvedora do Mortal Kombat está muito preocupada em ouvir os seus jogadores e os fãs da franquia. E isso daí foi muito legal. Questão de gráfico, eu elogio bastante. Como era de se esperar, eles aprenderam com os gráficos do Injustice 2 e trouxeram esses aprendizados em Mortal Kombat 11. E foi muito melhor do que se imaginava, né? Porque se vocês verem os gráficos do Mortal Kombat 11, as partículas que rolam durante a gameplay, a interação do cenário está absurda. Sério, está muito absurda. E isso daí é muito legal. Eu, assim, estou ansioso para explorar o jogo, para aprender mais sobre as mecânicas, para ver o desenrolar da história. A história vai ter três finais, tá? Vai ter finais múltiplos. Então vocês vão ter que tomar muito cuidado nas decisões aí que vocês vão tomar desses possíveis finais, tá? Eu quero escolher o melhor final possível, mas também isso daí não me impede de explorar outros finais. Uma coisa que eu percebi também é que o jogo pode tomar o mesmo rumo que teve o Injustice 2. Você tem que jogar a campanha principal para depois fazer outros itens, outras quests aí para desbloquear os outros finais. Pelo que eu vi, talvez eles façam isso. Eu não sei se eles vão fazer, mas se fizer, até que é legal. Por quê? Porque vai obrigar as pessoas a terminarem o game para explorar ele o máximo possível para desbloquear outros finais. Isso daí é muito legal. Isso daí eu aprovo de montão mesmo. Uma das coisas legais que me atrai bastante em jogos é a questão do passado e futuro. Não, do passado e o presente. É a questão de presente, passado e futuro. Né? Então, nesse Mortal Kombat 11, ele vai ligar tudo isso, tá? Pelo que eu vi agora, é o passado e o presente. É, o passado e o presente vão se ligar. Eles estavam mencionando alguma coisa do futuro também, então me deixou confuso essa parte. Eu teria que jogar a campanha para ver aí mais sobre essa questão do... Quer dizer, se é passado, se é presente, se é futuro, qual que é do jogo, entendeu? Então... Preciso jogar para ver qual que é essa questão aí de linhas temporais. O mais legal de tudo é que esse jogo vai mostrar a questão dos outros Mortal Kombat. E vai ter um acerto de contas muito grande nesse jogo. É um acerto de contas que eu não posso falar. Mas vai ter um acerto de contas muito bacana aqui. Os fãs de carteirinha, os fãs dos primórdios do Mortal Kombat vão gostar desse acerto de contas. E eu estou empolgado, porque isso daí é muito bacana. Por que que é muito bacana? Porque ele acaba ensinando aos novatos mais sobre a história do Mortal Kombat. Isso daí é bom demais, entendeu? Isso daí é muito bom. Porque acaba ensinando a história para os novos da franquia, né? Para os novatos da franquia. E até mesmo para quem não pegou os primeiros Mortal Kombat, entendeu? Então isso daí é muito bacana. E essa interação com a história dos outros jogos do Mortal Kombat que esse jogo vai ter. E eu estou curioso para saber desse acerto de contas. Para saber desenrolar esse acerto de contas. Já fiquei sabendo, já. Vai ser um acerto de contas muito bacana. Vai ser demais. Deixa eu ver. Acho que eu já falei tudo para vocês, né? Falei do acerto de contas. Falei da história sobre o passado e o presente e o futuro. Falei dos gráficos. Então, é... Dei o que eu falei. É, falei de tudo mesmo. Tudo o que eu queria falar. As minhas expectativas. A minha análise que eu vi com o passar até agora, antes do lançamento. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Falem para mim as suas expectativas sobre o que vocês esperam do Mortal Kombat 11. E esses personagens, esses novatos que apareceram também, né? Porque apareceram novos personagens. Né? Tem até um cangaceiro. Uma skin do cangaceiro. É... Como forma de agradecimento aos fãs brasileiros que amam bastante a franquia. Entendeu? Então, foi muito respeitoso. Essa parte da desenvolvedora de trazer uma skin brasileira para falar. Olha, a gente sabe que vocês são fãs do Mortal Kombat. A gente gosta dessa paixão que vocês têm. Então, vamos representar vocês dentro do jogo. Foi um ato muito respeitoso da desenvolvedora do Mortal Kombat fazer isso. Mas, enfim. É isso. Vamos indo, beleza? Valeu. E até o próximo vídeo. Fui. Fui.